humm... ta... humm o que? vídeo... eu... eu vou gravar um vídeo daqui a pouco, tá bom? não se preocupe não hum... que jogo? eu não vou jogar isso que você joga, de outubro DT parece não, eu não vou não h ADA nao...! d nao.... eu não vou.... eu não vou.. jogar Não vou me abrir Olha aqui Pode ser Minecraft Pode ser Projeto Diva Pode ser GTA Pode ser GTA até 5 Que eu abro aqui o O meu PS3 aqui Eu Passo lá com a captura Eu faço até o GTA 5 Inteiro Um vídeo só Mas esse eu não vou jogar Nem foi por um minuto Meu Deus do céu Eu não vou Jogar Slender Eu não vou jogar Slender Ah vai tomar muito rabo Eu não vou jogar Slender não Que uma porcaria Eu não sei se não Tô falando Eu não vou jogar Slender Vamos ver aqui Tem caninha do Conatinho Eu tô aqui mais bugado Eu não vou Eu não vou jogar Slender Eu não vou Olha o que eu achei Eu não vou jogar Slender Tá bom Slender pra pessoa que Quer se cagar de medo Eu não quero me cagar de medo Tá bom Eu não vou jogar Slender Vai tomar muito rabo Vamos ver É Comédia As fantasias São Demons Romãs Já tô sabendo Olha Eu Olha pra mim Eu tenho cara de que é jogar Slender? Não Eu não quero jogar Slender Então pare com a fã Pra jogar Slender E telefone tá tocando Obrigado telefone Ah telefone Não vou atender também Vou tomar muito rabo Vou tomar muito rabo Parece que esse telefone tá me irritando Ó Eu não vou jogar Slender Tá bom? Para de tocar Telefone Ai tá bom Tá bom Tá bom Eu jogo Slender Eu faço até vídeo Tá Eu faço Vou fazer o vídeo do Slender Aí parou o telefone Obrigado Eu vou fazer o vídeo Tá bom? Não se preocupe O que eu vou fazer Em comédia e fantasia Tô sabendo Então Roda a intro Aí que eu Já já vou Tá no jogo E olá meus amigos Tudo ok? Quem quer falar? Eu Akira E estou aqui Em Slender Man Yeah Slender Man É isso mesmo Slender Um console start game Meu coração tá batendo pra caramba Meu Deus Céu Pô É sério Que produção Desculpa Eu lag Porque Você sabe como é O meu computador é O meu computador é Ótimo O meu computador é Brilhento Ótimo Cara Como é que eu jogo esse jogo? Vamos ver Ah Como é que anda É do mesmo jeito Que joga Jogo de tiro Que é o Trocinho aqui Que eu não sei o nome Que é o W-A-S-D Vamos ver Que Ah não Que foda Faço barulho de tang Deixa eu ver Que troço Aqui Vamos lá Ai meu Deus Que medo Ai 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 Que isso Olha Um pedaço de papel Vamos pegar A papeladinha Vamos ver O que está escrito aqui Não consigo ler Alguma coisa Wait No Alguma coisa De não ter olho Não sei Não deu para ler direito Vamos procurar os outros Página 1 de 8 Nossa Meu Deus do céu Ai Coração Por que? Eu não queria estar jogando esse jogo Que eu estava vendo A gente High School Dxd Dxd Não Ai meu Deus do céu Eu queria estar vendo o Rental Sabe o que eu assisti Viram no comecinho? Então eu queria estar vendo aquilo Ai meu Deus do céu 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 Esse lag aqui Eu acho que eu não vou me assustar muito Né? Porque Que tá ruim Ai uma palma de pedra Ai meu Deus do céu Por favor Tenha Tenha papelzinho Nessas pedras Nossa pedra Bem detalhada Né? Porque o jogo Tá bem detalhado Né? Por ser Feito com uma empresa Eu sei que não sei Desconhecida Que é O que é esse jogo? Mas até a árvore Tá um pouquinho Meio detalhado Nossa As árvores Num peixe Parece que Não são Todas iguais Pra mim Pra mim Pra vocês Não sei Meu Deus do céu Tá batendo Pra caramba Ai meu Deus do céu Ai 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 Chico de corre Pra quem Quer saber Né? Chico de corre Cê vai estar Cê fica Com a alantanã Pra baixo Isso que é ruim Ai ai Slenderman Ô Slendy Slendy Cadê você Slendy Ai ai Que bosta é essa? É o mundo de parede? Ai Ô Slendy Slendy Cadê você Slendy Cadê você? Cadê você? Slendy 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 Cadê você? Vou dar uma tossida aqui Tossidinha marota Que quilo Que quilo Macer Ai meu Deus do céu Tô me cagando aqui Ah não Não me diga Que aqui não tem papel Ah não Ah não Não acredito Deixa aqui A toa Será que eu não Tem papel? Tô cego É que Aqui não tem papel? Por que tem Essa parede gigante Aqui? O que tem a ver? Ah Ah perdi meu tempo Esse troço Vamos ver Ai 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 Eu quero conseguir o máximo de papéis possíveis Não pretendo zerar esse jogo Que bom Não pretendo zerar Ai meu Deus do céu Meu coraçãozinho Ele vai morrer Tá lindo meu coração Vocês querem me matar Vocês querem me matar Tá 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 Slendy Você vai ser bem Merda que bosta O que que foi isso? É Slendy É você Que que bosta É isso E da frente Será que é? É isso É isso É isso É isso É isso Nossa Tô muito ruim pra imitar Essa nevoizinha grossa Não grossa não Fina Ai que bosta é essa Por favor Tem papel que dentro Ai quer ver que Slendy tá ali Essa coisa bugada aqui Vamos ver Rapidão vai Vai rápido Rápido Help me Me ajude Vamos já Sei não Slendy Se vira Slendy Te odeio Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Ai que bosta Ai que susto Não posso ficar apertando muito chip Senão só parece um troço escroto ali Fica falando Pra não ficar apertando Ai meu Deus do céu Que susto Quer ver que aquelas paredes de novo É não Ai a casa Ah não A casa não A casa não Por favor Eu não quero Eu não quero virar pra trás Ai meu Deus do céu Ai meu coração Ai meu coração Ai meu coraçãozinho Tadinha Ai Não vou virar não Vou virar não Não briga virar Não tem nada aqui Tem uma cadeira bugada aqui Vamos ver o que essa cadeira tem Olá cadeira Posso me sentar aqui Pra cargar em cima de você Ai Meu Deus do céu Quer ver que eu tô dando a volta Aqui tem Nada Não tem absolutamente nada Ai meu Deus do céu Ai susto Cadeira 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 Te odeio Tum 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 Vou te mostrar o tum Pro seu Meu Deus do céu Ah vou Ah vou me cagar com esse jogo Ah aqui é a saída Mas eu espero que seja Aqui tem alguma coisa Eu espero que Papel Papel Cadê o papel? Maldito papel Ah bota uma mãe torrada Ah esse jogo Tá me trolando Jogo trollador Isso aqui foi feito por Gente babaca Ai meu Deus do céu Eu vou me cagar Que susto Esse troço aqui no chão Ah aqui é a entrada né Ai que susto Ele tá tudo preto Por favor Por favor Por favor Vamos ajudar o amigo Aqui ó O amigo O amigo Ele quer sobreviver Ele não quer ter infarto Não Ai meu Deus do céu Ai Ai Se essa gravação Der errado Nossa Eu vou ficar tão bravo Aqui não tem papel Ah não Vou tomar muito rápido Peguei quantas? Duas? O help me Ai droga Ai vou tomar muito rápido Ah não Ah agora já era Adeus Adeus pessoal Vem cá Slendie Vem Eu quero matar você Slendie Cadê o maldito? Ah não Vai tomar Derraba e me dá um susto Agora você Espera Slendie Slendie Cadê você? Slendie Oh Slendie Cadê você? Cadê você? Ah pensei que Ah Slendie Era pra você ter me pegado Pra acabar com o seu jogo Ah não Slendie Sacanagem Slendie Você fez uma sacanagem Comigo Ai meu Deus do céu Vamos sair correndo né Vamos correr Porque correr é bom né Correr é bom Correr do titio Slade Ai tá aqui de novo Algo me indica Que eu vou me cagar Que isso? Não Acende Ai que droga Eu não gosto de falar palavrão Eu não gosto de falar palavrão no meio do vídeo Acho feito caralho É tá vendo o coelho Tem que aprender coelho Você conhece coelho do matei formiga? É aquele canal matei formiga? Que legal Ai nossa bossa Slendie Cadê você? Cadê o Slendie? Slendie Ah não Vai tomar me tarrapa Que eu sou chuvisco Por favor Tem papel aqui Papel Papelzinho Papel Ah tem papel Não 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 Hoje não tem Intrú Hoje não tem Intrú Não Tem Não 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 Ai que zoeira Ai Peguei três páginas Não me lembro Acho que é três Meu Deus do céu Ai Jesus Jesus Deus Se tu existes Por que deixastes Eu Cagar esse jogo Maldito Ai meu Deus do céu Que cagado Que eu vou levar Slendie Oh Slendie Quero te pegar Ah 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 Cadê vocês Olha aqui Slendie Eu tô Apagado Slendie Vem cá Vem Slendie Tô mandando você Vem aqui Slendie Ah Olha só O Slendie Ele quer me pegar Tá lindo Slendie Ele é um bosta O Slendie 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 Cadê vocês Slendie Tem mais bugado ali Ai meu Deus do céu Tá perto Sabia Morre logo Vai Não quer mais jogar Essa merda Vai Se mata Vai Vai Morre Isso mesmo Vai morre Cadê Slendie Vai morre logo Ai que susto Vem cá Vem 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 Eu te matar Merda 3 e 8 Então é isso pessoal É Eu tomei um cagaço É Eu tomei cagando No meio do jogo É o próximo Pegar um notebook Vou ao dia do banheiro Gravar esse jogo Né Porque Não dá Não dá Não dá E também me desculpa Eu não trazer facecam Porque eu não quero mostrar meu rosto Eu não gosto de mostrar meu rosto Meu rosto é Eu sei que meu rosto é De um modelo profissional Mas eu não vou fazer isso Tá bom E Então é isso né Se você gostou Deixe o seu like O favorito Porque isso ajuda muito Na divulgação desse vídeo E se não está inscrito Por favor se inscreva Para receber mais vídeos Desse canal E obrigado por terem visto E Adeus